Você foi marrom, som no mesmo tom, e não, e não, e não, foi fácil te esquecer. Nada melhor do que passar por você, e não, 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 e não Maravilha! Estamos aqui com o coletivo musical Itamirano Nosso Fulcro, que se apresenta no dia 22 de julho na Concha Acústica. João, tudo bem, né? Tudo. Gostaria que você apresentasse primeiramente os integrantes do coletivo. Sim, certo. Sou o João, eu sou vocalista, eu produzo textos, eu sou compositor também do Nosso Fulcro e faço parte desse coletivo. Tem do lado aqui o Igor, baixista, compositor, também produtor de textos do Nosso Fulcro. O Vinícius, multistrumentista, vocalista, produtor, diretor, editor dos vídeos do Nosso Fulcro. Multifunção, né? Multifunção. Kevin também, multistrumentista e produz artes, as artes, as imagens, as divulgações, ele e quem faz, junto com o Hugo, que não pôde vir, que também é multistrumentista e também escreve. E também a gente tem muito dessa multifunção dentro do coletivo aqui. Cada um faz um pouquinho de tudo. É, eu acho que isso explica também, né, pessoal, o sucesso que a gente tem visto que vocês estão fazendo entre a turma aí, os jovens. Então, de cara, a gente também já parabeniza vocês por isso. Está explicada essa multifunção. Gostaria também, João, como que surgiu essa união para o Nosso Fulcro, né, do coletivo? Olha, a gente gosta muito de dizer que o Nosso Fulcro, ele surgiu despretensiosamente e inesperadamente até. A gente estava reunido na casa do Kevin para gravar um outro vídeo, para uma outra situação. Eu queria me inscrever para um programa desse de calor. E o Vinícius gravava e trabalhava com os meninos numa outra situação. A gente nem tinha muito contato. Eu, por exemplo, não tinha muito contato com o Vinícius, já o conhecia, mas nem tinha muito contato. E aí a gente começou a gravar o vídeo e percebemos que havia o interesse de ter um projeto musical ali, mas de forma separada. O Vinícius e o Kevin queriam ter um projeto, eu e o Hugo queríamos ter. O Igor ainda não estava, a gente se encontrou com o Igor numa outra ocasião. E aí a gente falou, poxa, é um bom músico também e está aí com a gente. Por que a gente não junta e faz uma coisa? E aí surgiu o projeto. O nosso fulcro, ele nasceu mais ou menos dessa maneira, despretensiosa, assim. E aí a gente queria gravar conteúdos para a internet. A nossa prioridade era gravar um conteúdo musical para a internet. A gente reuniu. E como a gente disse no início, tinha essas multifunções. Cada um fazia um pouquinho ali e a gente foi percebendo que dava para fazer um projeto legal. A gente tinha uma câmera ali e o Kevin sabia de tal áudio ali e o Vinícius sabia de tal vídeo. E a gente tinha as músicas para gravar, o Igor tocava um instrumento, o Kevin tocava outro, o Hugo tocava outro. E aí a gente foi juntando e percebeu, opa, a gente casa, dá para sair uma coisa aqui. E aí surgiu o nosso fulcro. Fulcro, base de apoio, já diz o nome, um termo técnico, usado muitas vezes no direito e em algumas engenharias mecânicas também. O pessoal da Unifei deve saber bem. É a base de apoio ali e é justamente isso. Essa era a intenção do projeto. Ser a base de apoio para a gente se expressar musicalmente. E não só musicalmente, mas poeticamente também e artisticamente em si. Seja nos vídeos, nas músicas. E aí surgiu o nosso fulcro dessa maneira. Que bacana. Lembrando, pessoal, que o nosso fulcro vai abrir o show do 5 a seco no dia 22 de julho, às 20 horas. E, claro, né, gente? Como que está essa expectativa desse show e, claro, também para abrir o show da banda do 5 a seco? Então, existem várias expectativas legais em torno desse show. Porque é a primeira vez que a gente vai tocar na Concha Acústica. A gente já tocou em vários lugares, várias praças. Já tocamos no teatro daqui de Itavira, que foi um show muito especial para a gente. Mas na Concha nunca tinha rolado. Então, quando houve a oportunidade, quando surgiu, a gente... Poxa, é um lugar que a gente tinha muita vontade de tocar e que estava parado até há pouco tempo. Mas agora, com a reabertura, acho que vai ser... Já foi muito legal. Teve uma programação muito legal lá no festival. Mas vai ser um... A expectativa para tocar na Concha está sendo muito legal. E abrir para o 5 a seco, que é um grupo inspiração para a gente. E que a gente teve contato. A gente incluiu no nosso repertório uma música deles também. É uma banda que a gente admira muito. Vai ser bem legal. A expectativa é muito grande. Que ótimo. Então, pessoal, é isso. Coletivo Musical Nosso Fulcro, abrindo o 5 a seco no dia 22 de julho. Lembrando que a troca de ingressos acontecerá a partir de sexta-feira por um litro de leite de caixinha. O 5 a seco no dia 22 de julho. O 5 a seco no dia 23 de julho. O 5 a seco no dia 22 de julho. Obrigado.